Tendo em vista que a procura por tratamentos corporais cresce a cada dia nas clínicas de estética, é importante que a gente tenha um protocolo que vá atuar com gordura localizada, celulite e que ainda assim vai contribuir no aumento da tonicidade da pele e que seja rápido na obtenção de resultados. Até porque os nossos pacientes cada vez mais se preocupam em ter resultado mais rápido, resultado na primeira sessão e quando se trata de corporal a gente sabe que isso é um grande desafio. Por isso que é importante atuar com uma linha completa e com produtos específicos, com tecnologias específicas como é o caso da pantala corporal que vem para agregar resultados nos tratamentos corporais, atuando na modelagem do tecido, redução dos líquidos retidos, para que a gente consiga entregar para os nossos pacientes resultados efetivos e de maneira mais rápida. Espero você nesse protocolo pantala massage, espero que você goste. Bom pessoal, o primeiro passo do nosso protocolo, eu sempre inicio observando a qualidade tessidual da pele do meu paciente, sentindo a prega que ele tem. Aqui a gente pode observar que é um tecido desvitalizado, precisa de uma renovação celular e de uma ação intensa no afinamento, até para a gente potencializar a atuação de todos os princípios ativos do tratamento profissional. E para isso eu vou utilizar o meu selo reduce gel esfoliante físico, que é um esfoliante totalmente emulsionável. Isso significa que ele vai higienizar a pele sem deixar nenhum resíduo. Então eu aplico aqui o meu gel e já inicio movimentos de esfoliação corporal. No produto a gente tem amêndoas doces, sulfato de magnésio, extrato seco de cavalinha, fucos vesículos e centelha asiática. Então é um produto que além de trabalhar na renovação celular, aumento da oxigenação tessidual, é um esfoliante desinfiltrante. Já vai auxiliar na redução de líquidos retidos, remoção de toxinas. Eu venho aqui já intensificando com movimentos de massagem e geralmente faço a esfoliação até eu ter uma hiperemia local. Isso significa que eu já tenho essa pele mais oxigenada, tenho essa pele com aporte de nutrientes e um aporte sanguíneo melhor. Então eu vou ter uma atuação melhor em todo o tratamento, potencialização de todos os meus princípios ativos, intensifico essa esfoliação na parte inferior de abdômen. E aqui eu tenho poucos grânulos no tecido e para solubilizar todos esses grânulos que restaram, eu vou aplicar o meu fluido osmótico potencializador. Então eu borrifo aqui um pouquinho do meu fluido osmótico, também não vou precisar remover. É um fluido para protocolos anticelulite, redutores de gordura localizada, todos os princípios ativos da composição desse produto são nanoencapsulados. Aqui faço movimentos de massagem, já venho intensificando na remodelagem, não preciso remover esse produto. O próximo passo após a esfoliação é a utilização do meu fluido osmótico potencializador. Mas como o meu esfoliante é emulsionável, eu já uni os dois no mesmo passo para simplificar o meu tratamento. Mas você poderia solubilizar os grânulos desse esfoliante com outro produto e utilizar o fluido em seguida. Então aqui faço a espalhabilidade em toda a região de abdômen até completa permeação do meu fluido para que eu dê continuidade ao tratamento utilizando a minha pantala e o creme de massagem. Agora nós vamos dar início à aplicação do nosso creme de massagem associado à pantala corporal, tá? Pessoal, aqui eu tenho o meu tecido totalmente limpo e preparado, eu tenho uma leve hiperenia. Como aqui é uma demonstração, a gente acaba não deixando todos os produtos no tempo certo, no tempo adequado, mas vocês podem intensificar essa ação da esfoliação para ter uma ação, uma vermelhidão um pouco maior nessa pele para uma potencialização dos ativos mais facilitada. E eu já tenho essa pele muito mais nutrida, com mais oxigenação tecidual para melhora dos meus resultados. Então eu vou aplicar uma pequena quantidade do meu creme de massagem termogênico. Ele é indicado especialmente para os tratamentos redutores por conta da gente ter o nicotinato de metila na composição, que é um excelente produto para aumentar a vascularização desse tecido, favorecendo uma melhora de todos os ativos, como a fosfate de ucolina, a cafeína, o gengibre, que também é um excelente estimulante. Nós temos também o escopariane, que é um princípio ativo, o pessoal que vai atuar não somente na redução da gordura localizada, mas também na melhora da tonicidade corporal. E peptídeos nanoencapsulados para melhorar toda a oxigenação desse tecido, para melhorar a nutrição tecidual. Aqui eu venho aplicando o meu creme com movimentos de massagem modeladora, mas você pode atuar conforme a necessidade do seu cliente, para que eu tenha uma espalhabilidade melhor desse produto e consiga realizar as manobras com a minha pantala corporal. Pessoal, aqui eu tenho um par de pantalas corporais, ela é fabricada em um material de madeira, eu não machuco a pele do meu paciente com a pantala, muito pelo contrário, eu tenho essa pele mantida íntegra durante todo o tratamento. Um benefício da pantala é que ela acaba poupando as nossas mãos, então eu poderia ficar aqui um tempão fazendo massagem modeladora, porém com a pantala eu também consigo benefícios excelentes sem precisar forçar tanto a minha mão. Isso é maravilhoso para quem trabalha bastante com corporal, a gente acaba ficando muito cansado no final do dia pelo excesso de massagem e a pantala acaba auxiliando bastante. Aqui eu vou trabalhar com a pantala em um protocolo redutor, porém a pantala também tem uma ação de drenagem bem legal, a gente pode trabalhar com ela em movimentos de arraste para uma diluição ali, uma melhora da drenagem linfática local. Então aqui eu quero principalmente uma remodelagem dessa região. Eu vou dar início agora com movimentos redutores, mas você pode trabalhar conforme a necessidade ou trabalhar em outras regiões do corpo também, região de pernas, membros inferiores, a gente consegue principalmente uma melhora da drenagem linfática, região de braços, costas. Então realmente é um recurso que a gente consegue empregar em diversos tratamentos. Eu vou iniciar na parte exterior aqui do meu abdômen, intensificando os movimentos de modelagem da minha cintura e aí eu posso também estender esses movimentos para o centro do abdômen. Então eu marco bem essa região e trago para o centro e aí eu consigo marcar a região de abdômen. Aqui eu trabalhei com a massagem modeladora antes até o produto permear completamente e vim com a pantala. Então eu tenho uma aderência maior na pele. Porém, se você quiser um pouco mais de deslizamento, a gente pode adicionar mais produto no abdômen. Então espalho todo o produto. Lembrando aqui que a gente tem uma grande carga lipolítica e de oxigenação por conta do nicotinato de metila, da cafeína em grande concentração. E aqui eu tenho um maior deslizamento. Eu indico bastante para quem for trabalhar a drenagem. Até mesmo no abdômen eu consigo trabalhar a expressão de melhora dos líquidos que ficam retidos nessa região. Então aqui eu posiciono a minha pantala e venho intensificando a ação de drenagem. Como também posso trabalhar com movimentos de remodelamento corporal em toda a região de abdômen. E aí você pode trabalhar da maneira que você quiser. Eu gosto bastante de utilizar a pantala para marcar essa região da cintura, onde a gente acaba cansando um pouco mais. Depois eu espalho o meu produto até completa a permeação. Gosto também de vir aqui marcando essa região do corpo, essa parte central do abdômen. E eu já consigo ver uma hiperemia um pouco maior no tecido. Posteriormente a isso, eu vou fazer a aplicação de um gel crioterápico. Então com o nicotinato de metila, a gente aumenta a oxigenação do tecido. O paciente até sente essa região bem mais quente. E aí a gente vem com o gel crioterápico, que tem aquela ação fria, para um choque térmico aqui na região e intensificar principalmente o gasto calórico a queima mesmo dessa região. Agora eu vou aplicar uma quantidade razoável do meu gel crioterápico, que possui a tecnologia Criomax, para que eu tenha um resfriamento não só imediato da região, mas para que esse resfriamento perdure durante bastante tempo, para a gente ter todos os benefícios do produto. Na composição nós temos a cânfora, o mentol, que são responsáveis por dar essa sensação mais refrescante, essa sensação gelada para a pele. A cafeína, o gengibre, o escopariane, o fucos vesiculosos. Aplico aqui em movimentos, não preciso intensificar tanto, mas você também pode massagear esse produto. Eu aplico até completa permeação e após a aplicação do meu gel, que tem uma ação lipolítica, eu vou aplicar a minha loção firmadora, que é para trabalhar essa ação antigravidade do meu tecido. Aqui eu já espalhei uma pequena quantidade da minha loção firmadora corporal. Vou distribuir sobre toda a região de abdômen e também vou espalhar até completa permeação. Lembrando que esse tecido já está muito bem preparado, muito vascularizado, então eu tenho uma permeação potencializada do DMAI na composição, do silício orgânico e do complexo tensor. São todos os princípios ativos que vão atuar na mecano firmeza dessa pele, deixando com essa ação antigravidade mesmo, uma pele mais bonita, viçosa e nutrida. Aqui aplico também até o produto permear completamente. E posteriormente a isso, o nosso paciente vai para casa, ele não precisa remover todos os produtos na clínica, ele pode ir para casa, ele deve ficar com esse produto em contato com o tecido durante algumas horas. e logo no dia seguinte, quando ele toma banho, ele já deve fazer o uso do produto home care, que é o nosso Celute Contour, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Nos protocolos corporais também é de extrema importância que o nosso cliente faça uso de um produto home care adequado durante todo o tratamento e até depois que esse tratamento em cabine finalizar, ele precisa continuar o uso desse produto home care, para que a gente faça uma extensão do tratamento profissional e ele tenha no seu tecido a atuação dos princípios ativos durante todo o tempo do dia. Nessa terapêutica de tratamento, nós indicamos o Celute Contour, que é um creme anti-celulite, à base de lipoxia em plâncton, cafeína, escopariane, ele vai trabalhar na nutrição tecidual, melhora do contor, redução de medidas, por conta da sua extrema ação lipolítica, além de que ele também tem ativos na composição que vão trabalhar a tonicidade cutânea. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir a gordurinha localizada daquela região, a gente já trabalha a tonicidade e a qualidade tecidual para que a gente tenha um resultado efetivo no tratamento em cabine. Espero que você tenha gostado desse protocolo, que você aplique na sua clínica, deixe aqui nos comentários se você já trabalha com a pantala na sua clínica e quais os resultados que você consegue com essa terapêutica de tratamento. Te aguardo no nosso próximo vídeo.